Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar dando uma super dica para vocês de como conservar cenouras na geladeira por mais tempo sem que elas murchem. Então já deixa bastante like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição e bora acompanhar de que? E é dessa forma, gente, que eu guardo as cenouras, eu enrolo ela no papel filme, que nem vocês estão vendo, eu enrolo individual, porque dessa forma ela dura mais tempo. Do jeito que ela está aqui, enroladinha no papel filme, você pode colocar dentro de uma tapoé e tampar. E se não for o caso que você não queira guardar numa tapoé, você pode pegar ela do jeito que está aqui e guardar na gaveta da sua geladeira, que ela vai durar um mês sem que ela muxe. E a outra forma, gente, que eu gosto de armazenar as cenouras para ela não murchar na geladeira é nesse saquinho assim transparente. E, gente, eu não lago, tá? Eu não lago a cenoura do jeito que eu compro no mercado. Eu já chego em casa, troco ela do saquinho que vem, né, para colocar na gaveta da geladeira e coloco assim no saquinho, assim. Mas a minha forma que eu gosto mais, que ela fica mais crocante, é assim, ó, envolvida num papel filme. Mas eu também faço dessa forma aqui e dá super certo. Aí dou um nozinho na bolsa aqui, no saquinho transparente. E pronto, só é levar a gaveta da geladeira que sua cenoura vai ficar mais crocante por muito mais tempo. Gente, essa cenoura armazenada dessa forma aqui já chegou a ficar crocante por quase dois meses. Por um mês e meio aí eu já conservei cenoura na geladeira assim, sabe, envolvida nesse papel filme. Então fica a dica aqui para vocês, façam essa dica e você vai ter cenoura crocante na sua casa por muito mais tempo. Gente, vocês sabem que cenoura se estraga muito rápido, então deixei aqui essa dica para vocês de como armazenar de uma forma correta para ela passar mais de mês crocante na geladeira. Eu armazeno dessa forma aqui que eu mostrei para vocês. Conta aqui para mim nos comentários se você tem alguma forma diferente de armazenar. Compartilhe aqui conosco. Já deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreve no canal, vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.